A Escola Cristóvão Colombo de um canal de comunicação extremamente interessante. A Escola sempre primou pela vontade de estar ligada à comunidade, como vocês sabem, em termos de comunicação. Nós queremos que, por um lado, a comunidade saiba aquilo que a escola faz, aquilo que os alunos fazem, aquilo que a escola produz. Por outro lado, também queremos ouvir comentários da comunidade. Portanto, é dessa interação que se faz a comunicação. Hoje, vamos inaugurar um novo instrumento que será, seguramente, um instrumento de grande valor para a escola. Vocês vão ter a oportunidade de mostrar também aos outros aquilo que são capazes de fazer. E tenho a certeza que todos fazem coisas muito bonitas, muito úteis, e que vão ser apreciadas pelas famílias e pelos amigos, pela comunidade em geral. É um prazer para a PT e, neste caso, para o MEL, estar associado aos 20 anos da escola Cristóvão Colombo na Madeira. É um prazer muito grande pelo conhecimento e reconhecimento que esta escola tem. E é também um prazer nos podermos associar com uma nova ferramenta que, desde hoje, vai ser apresentada e que, a partir de hoje, vai estar ao dispor de todos. Este MEL canal que vai ser apresentado hoje, com os conteúdos genéricos da escola, podem ser consultados e visualizados por todas as pessoas que tiverem o MEL canal. É só colocar o número 170-730, com acesso direto através do botão verde do MEL comando, e entre diretamente no MEL canal. Espero que gostem da apresentação. Espero que possam reviver, depois, bons momentos aqui passados, durante o período que estão aqui nesta escola, e que os possam recordar, juntos, os vossos familiares, os vossos amigos. E é isso que pretendemos com o MEL canal, sendo também uma ferramenta que lhes possa auxiliar em termos de método e em termos pedagógicos. Muito obrigado pela vossa presença. Quero agradecer à PT e ao MEL, na pessoa do Sr. Francisco Pinto. E então, é assim, a partir de hoje, a APCC está no ar. Vamos registrar simbolicamente esse momento. Qualidade, competência, experiência, criatividade, autonomia, diferença. Escola Profissional Cristóvão Colombo. Um saber de experiência feito. Se a escola tiver conteúdos mais específicos, como o âmbito de formação, querer dar uma ação de formação mais interna, pode colocar esse conteúdo no meu canal e num canal que seja privado, mais restrito, não é? Só para os seus alunos, só para uma comunidade que assim o entenda. É possível, porque hoje os pais e outros amigos podem ver os nossos trabalhos. Na minha opinião, eu penso que qualquer pai gostaria de, em poucos cliques, visualizar tudo o que o seu educante realizou ou praticou durante o ano letivo na Cristóvão Colombo. A minha opinião sobre o canal da APCC é uma boa iniciativa para os pais saberem o que os alunos estão a fazer dentro do âmbito escolar. Acho positivo que a nossa escola seja a primeira a ter esse canal. Acho que podemos ser uma referência para as outras escolas. Vendo que a APCC não é uma escola do ensino regular, mas sim uma escola de ensino profissional, mostramos o nosso empenho, o nosso gosto em estar aqui e mostrar aos outros que estar no ensino profissional nasce tão fácil como eles pensam que é. O meu canal é muito gratificante para a escola e para os alunos. Acho que é bom o canal meu, porque assim é uma maneira de expor os trabalhos. No meu caso e no caso da minha turma, como somos dados a visuais, ao longo dos três anos realizamos trabalhos para o... Entramos no concurso de Madeira Film Festival, e assim é uma maneira de expor os trabalhos que a turma fez ao longo dos três anos. Bom, a minha opinião sobre este canal é ver se tiver futuros alunos também, ver o canal e apreciar as coisas boas que se faz nesta escola. Eu acho que o canal meu da APCC é uma forma inovadora de publicitar os trabalhos dos alunos e também de demonstrar o valor desta escola, tanto como formador, como entra em contato com os alunos, como tenta quebrar aquele lelo, aquela distância que tem entre formadores e formandos.